Oi, meu nome é Clara, tenho 17 anos e tenho um sonho, fazer o Ceará ganhar o mundo. Quero ser forte como a minha mãe e conseguir conciliar casa, filho, trabalho e ainda assim ser uma lutadora e professora. Quero um dia, com as minhas luvas, poder fazer você, que também é cearense, se orgulhar de ter nascido aqui. Como eu senti orgulho de ser nordestina, com a Bia Ferreira e a Raíssa Leal trazendo medalhas para o Brasil. Quero poder viver do esporte e ser uma atleta olímpica. Com a minha família, a Seleção Cearense de Kickbox. Estamos treinando muito para que em setembro a gente consiga participar pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Kickbox. Um evento que pode mudar as nossas vidas e levar o nome do Ceará ao topo. Mas, infelizmente, falta água essencial para que o nosso time consiga isso. Apoio Não temos o básico para a nossa alimentação e equipamentos para o Campeonato. E é por isso que estou fazendo esse vídeo, para pedir a sua contribuição, para que o meu sonho e de mais 48 atletas cearenses possa acontecer. Com a sua doação, vamos poder viajar com todos os cuidados e a alimentação necessária para podermos vencer. E é urgente. Temos só até o final desse mês, agosto, para conseguir. Mas é isso. Vamos mostrar que sempre que falta incentivar o esporte no Brasil, os cearenses vão arrochar e dar um jeito de dar certo. Tchau. Tchau.